Olá, bem-vindos e bem-vindas ao módulo A Cultura do Corpo e o Corpo na Cultura. Essa é uma aula, é um módulo do curso da Arte do Brincante para Educadores. Nessa nossa aula aqui a gente vai usar a Dança dos Arcos. A Dança dos Arcos é um momento dentro de um espetáculo popular chamado Cavalo Marinho que acontece na zona da Mata de Pernambuco. Então, essa nossa aula aqui é sobre o compromisso que a cultura popular tem com a construção de beleza. Dentro das manifestações populares, a beleza é uma escolha constante. Só que assim como o humor que é praticado na cultura popular tem as suas especificidades, como é possível a gente identificar qual é a graça nas manifestações populares, essa beleza sobre a qual a gente vai estar conversando aqui, ela também tem as suas especificidades. A beleza que está presente nas manifestações populares, ela é uma extensão do indivíduo. A pessoa que cria aquela beleza, ela se vê representada ali. Então, não é que aquela pessoa criou mais uma coisa bonita. Aquela pessoa, ela materializou algo que pode expressar o seu mundo interior. E isso, gente, requer um empenho muito grande. Porque para ter esse efeito dentro do contexto da cultura popular, essa beleza, ela precisa percorrer um ciclo. E esse ciclo, ele começa na criação, na produção de algo novo. Depois, ele se estende nas experiências, nos movimentos, na criação de significado que tudo isso vai tendo. Até se encontrar com outras pessoas que vão começar, então, aquele processo de recriação, de multiplicação. Ou seja, esse compromisso com a beleza, ele é um compromisso de materializar, através de símbolos e significados, um mundo interior capaz de se fazer presente no mundo exterior. E aí, presente, gente, tanto no sentido do tempo presente, quanto na oferta que a existência de cada um pode dar para o mundo. Então, vamos agora para a parte prática, tá? A gente vai construir um objeto, vai dar movimento para eles, vai envolver outras pessoas. Na nossa brincadeira aqui, cujo objetivo maior é a gente construir beleza, tá bom? Então, a gente vai partir para construir os nossos arcos, tá? Então, vamos lá. Para construir os nossos arcos, a gente vai precisar de um bambolê. Bambolê normal, que você compra na rua, em casa de festa, de aniversário. Pedaços coloridos de TNT, barbante e tesoura. Eu gosto de comprar TNT, dois metros, cada pedaço de TNT de dois metros. Essa aqui é a largura tradicional do TNT. Eu dobro para cortar no comprimento. Então, eu dobro como se fosse rabiola de pipa, sabe? E aí, se você tiver uma tesoura boa, você pode colocar todas essas peças de TNT, uma em cima da outra. E aí, você pode ir cortando tudo de uma vez. Dois dedos. Dois dedos. Dois dedos. Tá, então agora a gente vai amarrar o TNT no bambolê. Como vocês estão vendo, eu não usei todo o TNT que eu comprei para um bambolê. Eu faço a conta mais ou menos assim. Para cada bambolê eu uso dois metros de TNT. Então, por exemplo, se eu quero fazer seis bambolês, eu vou comprar seis pedaços de dois metros de TNT. No caso aqui, eu quero fazer quatro bambolês. Então, eu comprei quatro pedaços de dois metros de TNT. E aí a gente corta, mistura tudo e divide. Para colocar, tem um jeitinho que eu gosto de colocar que é assim. Aqui é onde a gente vai segurar o arco depois, né? Segurar o arco. Então, eu não começo exatamente aqui. Eu deixo um espaço, tá? Para começar a colocar o bambolê. E aí, essa tirinha, ela é dobrada aqui, nesse meio dela. Vai por cima do bambolê. Com a minha mão direita, eu abro a tirinha. E com a esquerda, eu entrego lá para a direita. E aí, eu vou fazer como se fosse uma gravatinha. Tá bom? Vou apertar aqui, esse nozinho da gravata. Vou fazer, vou escolher aqui uma outra cor. Vou escolher aqui, ó, amarelinho. Então, aqui está a dobra do tecido. Passo essa dobra por cima. A minha mão direita vai abrir e a esquerda vai entregar lá para passar por dentro. Tá vendo? E aí, eu vou fazendo. Vou dando uma distância entre um e outro. Vou fazer um de cada cor. Tá bom? Então, dá dobrada aqui no meio. Passei. Abri com a direita. A esquerda entrega. Depois que a gente preencheu, De TNT, o bambolê. Aí, agora a gente vai finalizar. Como é que eu faço essa finalização? Eu pego um pedaço de barbante. Meio assim, no olhômetro, sabe? Porque quando acabar, e vou passar esse barbante ali no bambolê. E quando acabar, aí eu emendo. Então, eu não gosto de pedaço muito grande assim. Eu acho mais fácil de lidar com um pedaço pequeno. Então, eu dou um nozinho aqui, no princípio. Lembrando, né? Aquele espaço que eu vou preservar para segurar o bambolê. Eu dou um nozinho aqui. E aí, depois, eu passo, ó, por cima de uma cor. Tá? Eu vou e aí eu volto. Então, eu vou fazer um X em cima de uma cor. E garantir que essa cor ficou apertadinha lá. Aí eu vou para outra cor, ó. Eu vou e volto. E assim, sucessivamente, eu vou costurando essas cores em cima do arco. Finalizamos aqui o nosso arco, tá? E aí, eu queria comentar com vocês algumas coisas sobre esses materiais que a gente usou. Então, a gente usou o bambolê. Mas não precisa necessariamente ser o bambolê. Você pode usar uma mangueira, pode usar arame. Tradicionalmente, os artistas populares, eles usam cipó. O TNT, eu usei TNT porque para mim estava fácil, dá o efeito que eu quero. Mas a gente pode usar papel crepom, jornal, sacolinha de plástico de supermercado. Tradicionalmente, os artistas populares, eles usam fita ou, se não, aquele plástico que a gente usava para box de banheiro. É um plástico fininho. Então, eles compram vários plásticos de várias cores, cortam e ficam essas tirinhas aqui. Com relação ao barbante, eu usei o barbante só, trançadinho. Existem várias maneiras de você trançar esse barbante. É possível até que você que está me ouvindo agora saiba outras possibilidades tão eficientes quanto essa. Não precisa ser necessariamente só o barbante. Pode ser fita, pode ser tecido, entre uma cor e outra, também algumas pessoas usam flores ou aquele fuxico, sabe? Enfim, gente, isso aqui, como tudo que a gente vai fazer no nosso módulo, ele é sempre um ponto de partida. Ele é uma referência, ele não é o fim. A criatividade existe justamente para a gente poder fazer da nossa maneira. Até a maneira que eu usei as cores, enfim, tudo aqui é possível de ser recriado e adaptado para a sua realidade aí. Então, a próxima etapa da nossa brincadeira é a gente colocar isso aqui em movimento com outras pessoas. Eu estou aqui no sertão da Paraíba, na fazenda Tamanduá. E a maneira que eu encontrei de gravar essa aula para vocês foi convidando a família e os amigos. Então, a nossa dança dos arcos, ela vai ser feita por pais e filhas. Chamei a Móbrega, a Mari Eugênio, a Dantinha, a Marina, para a gente aprender, então, os desenhos mais tradicionais da dança dos arcos. Então, vamos lá. Essa pessoa que está no meio, o puxante. Então, vamos imaginar que você que está assistindo, você vai ser o puxante. Quem for fazer brincar, se tiver do lado direito do puxante, vai segurar o arco com a mão direita, o seu e o da pessoa de trás. Se tiver do lado esquerdo, vai segurar o seu, do lado esquerdo e da pessoa de trás. A regra é, quem está na frente, segue o desenho da mão do puxante. Então, vai estar sempre essas duas pessoas. Quem está atrás, vai estar sempre acompanhando o que a pessoa da frente estiver fazendo. Então, o Móbrega está sempre acompanhando o que a Mari Eugênio está fazendo, o Dentinhas, o que a Marina está fazendo. Então, a gente está sempre acompanhando. Se tivesse dez pessoas de cada lado, a regra, ela é a mesma. Então, a gente vai, seguindo isso, a gente vai começar alguns desenhos. Por exemplo, para cima, para baixo, né? Levantando e abaixando o arco, para frente e para trás, para cima e para baixo. Então, esse é um desenho, tá bom? Um outro desenho, em relação já ao deslocamento do espaço, é para fora. Você sai para fora do puxante ou para dentro do puxante. E eu que sou o puxante, meu corpo vai sempre junto, para fora. Fui lá atrás e voltei para dentro. Fui lá atrás e voltei. Repare que o movimento do meu braço, ele não para nunca. Porque as pessoas que estão na frente estão seguindo esse movimento do meu braço. Ó, dentro e fora. Um outro dentro e o outro por fora do cordão, tá? Como é que eu sei, só um minuto, como é que eu sei que sou puxante? Para qual lado eu vou virar? Eu vou virar para o lado do braço que estiver levantado. Então, o dentro indica o braço para baixo e o fora indica o braço alto. O meu corpo vai em direção a esse braço alto, ó. Tá vendo que tá alto o meu braço? Eu vou trocar agora, ó. Então, eu vou para o outro lado, olha esse. É o meu outro braço que tá alto em relação a ele. E eu posso trocar esse braço a hora que eu quiser. Oi. 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 Tá? E o nosso último desenho tradicional, a gente vai subir o braço e pedir para as pessoas levantarem o braço e cruzarem ombro direito com ombro direito. Foi. Ó lá. Isso dá uma trança bonita. A gente pode rodar. Fui chegando, vou desmanchar o nosso desenho. Desmanchou. Cada um pega o seu arco. E aí a gente vai entrar numa sequência de improvisação. A gente vai entrar numa sequência de improvisações com desenhos que estão sempre presentes nessas manifestações populares. que são desenhos de roda, desenhos de duplas, desenhos de filas. Então, essa é a brincadeira que a gente vai fazer com a música. Meu Lunário tem antigas alquimias de almanac Já enfrentou intempéries, roubos, incêndios e sapiens E os homens das traças, das gardas, eras, carregas, segredos, decifra, quimeras Venceu todos os ataques O meu Lunário perpétuo sob o sol é luz e dia Meu Lunário foi forjado no fogo de desafio Que vibra, esquenta, tiça, perreia, país que enlouquece, que pega na veia Pelos séculos a frio O meu Lunário perpétuo guarda as vozes seculares Do profeta de canudos e do mar e dos palmarins Sonhando com o reino do Espírito Santo na terra, no céu, em todo recanto Nos terreiros e altários O meu Lunário perpétuo é meu livro precioso Minha cartilha primeira, minha bíblia de trancoso Leão Grilo, Chicó, Malazares, Mateus, os órgãos da terra, os filhos de Deus Heróis do maravilhoso Meu Lunário é a memória de um país que vai passando Diante dos nossos olhos, rindo, mexendo, cantando Mestiz, latindo, caboclo, natio, é velha, criança, morreu e tá vivo Presente, mas até quando? Bom, gente, eu quis dividir aqui com vocês um pequeno recorte que eu fiz A partir de um olhar para determinados aspectos da cultura popular Que para mim fazem muito sentido Principalmente nos dias de hoje Essa época que a gente está vivendo Mesmo com a pandemia É uma época que oferece muitos recursos Muitas possibilidades Para a gente acessar esses conteúdos da cultura popular Hoje, reproduzir um cavalo marinho É relativamente fácil Tomando como ponto de partida Os recursos que a gente tem para pesquisar essa brincadeira A gente pode assistir vídeo Gravar canções Filmar movimentos Pagar para uma pessoa bordar uma roupa Fazer uma máscara E aí eu acho que a gente consegue reproduzir O espetáculo do cavalo marinho Que não é pouca coisa Não é fácil Agora Compreender O que é que estava em jogo Quais as inteligências necessárias Para a criação de um cavalo marinho Para o mestre salustiano O cocar de um caboclinho Para o zéu faiate A confecção de mantos e figuras de um reizado Para o mestre Aldenir Para todos aqueles brincantes Que fazem parte de todo aquele contexto Enfim A gente entender O que é que move a alma O espírito desses brincantes Aí eu acho que a gente precisa Além da pesquisa Responder delicadamente Para nós mesmos Atrás do que é que nós estamos indo? O que é que falta Na nossa sociedade O que é que nos falta Como indivíduo Para que a nossa existência Possa melhorar essa sociedade Então dependendo da resposta Eu acho que a gente pode encontrar Uma liga extraordinária Entre a cultura popular E os dias de hoje É isso Até a próxima Tchau!